Olha só Já cai limpando Por isso que a gente fala Quando tem cera, você tem que jogar todinho e deixar agir É porque tinha passado todo E tinha ficado melhorzinho, né? Aí parece que quando pisa, vai ficar mais sujo Aí eu tava ali sabendo, pensando que ia proteger Olha pra você ver, arranca tudo Olha a diferença Nem faz força Já cai limpando Agora igual a uma tem cera Ou você tem que remover ela primeiro contínua Ou jogar e deixar agir bastante Mesmo se você puder Bater um jatinho também é bom Tem que pegar um bote Pra deixar agora depois